Eita, vai ser o cara que eu vou falar primeiro aqui, não vai nem problemar. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. O negócio é o seguinte, eu vou pedir pra você. Vai lá no 98BET. Sim! Está aqui, ó. O primeiro link. Clicou, voltou o boletão, graças a Deus. E o boleto lá é ligeiro, hein? Boleto ligeiro. Tem um boletão lá que é rapidão. Você botou o dinheiro pra... Quase instantâneo. É, quase instantâneo. Presta atenção. Vai lá e lembrando que no primeiro depósito, você completou o cadastro, primeiro depósito de R$25 até R$200, você botou o valor, você recebe 100% de bons. Ou seja, você dobra. Se você já tem a intenção de jogar bastante, então bota o mínimo, né? Pois é. E lá no canal do 88BET aqui no YouTube, você pode ir lá assistir que a gente explica como é que joga. Tem essas belas duas pessoas ensinando você como jogar lá, tá bom? Tem muito, 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 muito. E o site mesmo é bem facinho, é responsivo, é bem facinho de você entender as mecânicas lá. Caso você tenha dúvidas, assista no próprio site do 88BET ou no canal do 88BET como é que faz pra jogar, tá? Se até a gente que é burro conseguiu jogar, você também vai conseguir, com certeza. Quase no jogo da Argentina e Brasil eu dei uma faturada. Quase, ó. Quase deu na lata. Porque eu botei 3x0 e 3 gols de diferença, que é handicap e placar exato. Se eu ganho, eu botei R$50 em cada. Se eu ganho, parça, ia dar uns mil e tal. A gente ia sair comendo lasanha de vontade. BH ia ficar pequena. As casas de massa de BH ia ficar pequena mesmo, cara. Mas beleza, vai lá. E, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, habilita a sineta, que você já recebe as notificações dos vídeos novos e deixa o seu like pra ajudar a gente, tá bom? Vamos falar de jogadores problemáticos. Problemático é diferente de polêmico. Sim. Eu vou dar só o... É porque aconteceu um caos com o Ibrahimovic. Que foi bonito. Foi muito lindo. Postamos no Instagram do Futirinha, se você pode lá assistir. Foi muito bonito. Perguntaram pro Ibrahimovic. É nem vou botar com problemático, é só uma menção rosa gostosa. É, é só um caos bato. E aí, Ibrahimovic, você se considera o melhor jogador aqui no MLS? Sim, me considero o melhor jogador no MLS. Ah, mas você sabe que o Carlos Vela do Los Angeles FC, que é o rival do Galatas, ele já tem 19 gols e 12 assistências nesse ano na MLS, o time dele é líder da competição, E os números dele são batistas. Os números deles estão incríveis, não sei o que. Aí o Ibrahimovic perguntou pra ele, quantos anos ele tem? Ele tem 29. Ah, tá. Quando eu tinha 29, eu tava onde? Na Europa, né? Eu não tava nessa tranqueira, eu tava jogando no grande centro. Eu tenho 37 agora, né? Tô jogando aqui. Ele tem 29, o melhor momento da carreira dele é aqui. Tá bom, vão saber. Eu sou o melhor jogador daqui. É, ou seja... Que lindo, que lindo. Coitado do Carlos Vela. É um cara que é xarope, mas eu gosto. Ah, ele fala a verdade. Eu quero conhecer ele. Como que é o ditado? Quando você fala a verdade, você não merece penitência, bagulho assim, não é? É isso aí. Ó, se o Cossiê não conheceu o Ibrahimovic, eu mereço muito mais, porque eu sou muito mais legal. Sim. E o Rafael também. Quatro. Tá, eu quero. Então, beleza. Agora vamos falar de jogadores problemáticos da atualidade, porque na história tem um monte. Como árabe de mundo, não sei o que. Tem uma porrada. Mas atual, tá? Os que estão jogando, velho. Vamos abrir, lógico, com o Neymar, que é problemático. O Neymar é problemático. É o cara que traz problema pra onde passa, né? O Neymar vai, vai a carga toda de problema junto. O cara tem um... Ele vai pensar, toca. Só que tem o cara problemático que você vai na zoeira, que é tipo o Vampeta. É. Que não vale pra essa lista. Mas tem o Neymar, que é o cara que você... É problemático que você... Puta que caralho. De novo o Neymar fazendo isso aí. Tem aquele Twitter, caras que eu convidaria pra um churrasco, eu não convidaria o Neymar. Você convidaria, porque você ia ter o quadro dele pelado ali. Mas eu não convidaria o Neymar. Aquele quadro do Latreo nas branquelas? É. É o meu do Neymar aqui. Sim. Um dia eu mostrarei. Um dia você vai mostrar, que é bonito, cara. Sim. Enfim, mas bem bonito. Olha lá o tamanho da lapada do Neymar. Enfim, outro cara que é problemático atualmente é o Icardi. Nossa. Sim, o Icardi porque vem com ele, vem o fato dele ter feito o que fez. Icardido, né? Vem com a Wanda, que é uma tranquila também. Esse é pior que o Neymar. Nossa, o Neymar dá um show, né? Se botar os dois na mesma sala, o Neymar é anjo. Caras que trazem problema por onde passa. Sim. O Neymar, perto do Icardi, é anjo. Anjo bonito. Tanto que a carreira dos dois aí poderia estar deslanchando e... Mas do Icardi tá muito mais parado. Mas as duas estão emperrada. Querendo ou não, o do Neymar está emperrada também. Pra não falar de cara de fora, vamos falar do Deverson, por exemplo, no Brasil. O Deverson é um cara, sei lá, às vezes ele funciona. Eu acho que ele quer ser engraçado, sei lá, mas ele exagera. É um cara que, não sei. É um cara que em campo, ele irrita muito o adversário. Não sempre por causa de boa apresentação, mas é porque ele provoca. Assim como o Diego Costa. As peroletas que ele dá lá. O Diego Costa é outro desse estilo. Que é um cara problemático, chato. Fora de campo é tranquilo já. Pelo que eu vejo, às vezes a torcida do Palmeiras gosta dele. Às vezes quer mandar pra puta que pariu. O Deverson em campo, ele é chato, problemático. Fora ele é de boa. Mesma coisa do Diego Costa. No campo é um chato, irrita todo mundo. Fora de campo é de boa. Ao contrário do Neymar e do Icardi. Que em campo são até de boa, né? Devo salvo as devidas proporções. E fora de campo que é o problema. Agora outro cara que é problemático e já ainda nem porque é chato, tal, é o Dybala. O Dybala porque falou umas merda, né? Porque não consegue jogar com o Messi nem com o Cristiano Ronaldo. E aí ele vai jogar com quem, Dybala? O Dybala, no vídeo que eu fiz sobre ele, falando por que ele não joga com os dois, é porque eu acho que ele tem que ser a referência do time que ele joga. Poxa, ele tem uma força mental fraca. Quando o Dybala era o grande nome da Juventus, que saiu o Pogba, que foi o Dybala, ele se destacou pra caramba. Ele era o cara, todas as bolas passavam nele, ele fez bastante gol, deu bastante assistência. E depois chegou outra estrela e ele meio que... Mas pra ele ser estrela de algum grande time da Europa, eu sou de quem? Outro cara problemático, o Lucas Lima. Agora, por que que ele é problemático, o Lucas Lima? Eu vi o Bruno, do Palmeiras Mil Grau, no Twitter, falando assim, nossa, eu queria ter a vida do Lucas Lima, um salário que ganha e assiste o jogo dentro de campo. E eu fiz o que, Rafael? O que toda pessoa sensata faz nessa hora? Abriu a resposta e fala assim, eu avisei! Por que que quando o Lucas Lima saiu do Santos... Você era invejoso. Você era invejoso. Ele veio pro Palmeiras, você tá ferrado, vai sofrer com ele. Eu tava ruim no final do Santos. E vou falar, o único grande jogo do Lucas Lima pelo Palmeiras foi contra o Santos. O único grande momento do Lucas Lima que valeu a pena foi aquela vez que ele roubou a bola do Borja. Lembra? Foi boa, foi boa. Foi o melhor momento do Lucas Lima que serviu pra fazer gif. Verdade. Foi a melhor contratação pra fazer o gif. Outro cara problemático, mas aqui vai pra área da polêmica também, é o Sassá. Sempre tira foto com a grana. É. Faz umas coisas fora de campo. É que esse é o... Como que chama aquele cara nos Estados Unidos que luta boxe? O Floyd Mayweather. Que tira foto com o dinheiro. Pois é. O Sassá é o Floyd Mayweather negro. É. Né? Então... Entendeu. Deu pra entender pra você explicar, Eduardo. Se não você vai virar o tiozão que explica as suas piadas. Ah, mas os caras ficam bravos. Não. Outro cara problemático, que isso aí é um pé no saco, é o Cuervo. Nossa senhora. Ah, mas esse aqui é o quê? O Cuervo, se bem que agora é tudo bem, né? O filho dele na sua prematura. O Cuervo foi o único cara que tirou férias depois da Copa América. Sim. Por quê? Jogou a final. O Cebolinha jogou a final. Tá lá. Tava lá no outro dia já jogando com o Cuervo, fez gol. É porque o Cuervo não faz falta. Só o Santos mesmo pra pagar 26 milhões no Cuervo. Daí o cara vai lá na Globo, mas o time do Brasil não tem um meia como o Cuervo. É, não foi na Globo não, pô. Foi na ESPN, foi na... Pior ainda. O Arnaldo Ribeiro que falou uma... Vai falar que a Seleção Brasileira tem um meia como o Cuervo? Outro cara problemático é o Nainggolan. O Nainggolan que gosta da night, né? Por isso que ele se prejudicou na Seleção Belga. Assim como o Casares. Não foi pra Copa por causa de balada. O Casares também é problemático. Mas o Casares até que... No campo ele entrega o que é na Angolan também. Não essa temporada, mas... É porque ele gosta do cigarete. Na Angolan... É envolvido em polêmicas. Vai pesquisar que você vai ver. E também tem o Pogba, que também é meio problemático, assim. O Pogba é o cara que deturpa o ambiente, assim, tá ligado? O Pogba é o cara que tá ruim pra ele, ele vem tomar desculpa. Por que que tá ruim? É, ele dá um motivo. É. É a culpa do técnico. Antes era o Mourinho. Agora é quem? O Mourinho saiu, melhorou um pouquinho. Agora já tá a bola de novo, já quer sair. Pois é, quer ir jogar com o Zidane lá no Real. Mas ele deu uma apaziguada aí, porque o Real Madrid falou assim... Pogba, para de falar. Espera. Por favor, Pogba. Dá uma segurada. Boa noite, Pogba. Segura, Pogba. E o Balota? O Balotelli também. O Balota que joga a moto no mar. Aposta com o amigo que vai jogar a moto no mar. Já fez bastante coisa o Balotelli também. Teve o Why, o Always Me. O Balotelli é um cara que também poderia estar um time muito melhor que tá hoje. Por causa das ações dele. Tá sem clube, Balotelli. Vem. Sem culpa, o Balotelli. Olha a mãozinha, cara. Já pensou? O Balotelli é o seu Pelé no Brasil. Que peixão. Você ganha a vaga do Uribe aqui. É tranquilo, pode vir. Nossa, o Horrible. Bota o Balotelli espetado lá. O Horrible. O Horrible. O Horrible, é. Jesus. A gente também tem o Felipe Melo, que até esse ano ele tá de boa. Ah, mas é que o Felipe Melo é aquele cara que ficou inteiro, mas na hora que dá a chave, dá a virar do nada. O Felipe Melo tá aqui de boa, correndo com você. Daqui a pouco ele faz, pim, tipo, vai na semifinal de Libertadores, pim, liga a chave, o maluco dá, daí é expulso com dois minutos de campo, que nem a Libertadores teve aí. O D'Alessandro é problemático. O D'Alessandro, você já entra com ele? A expulsão dele contra o Palmeiras. Se fosse, eu acho que o juiz expulsou o D'Alessandro, não por causa dele ir atrás, não. Ele expulsou porque ele escorregou lá e ficou puto que escorregou. O juiz foi isso. Mas se fosse por reclamação, o D'Alessandro tinha que ter expulso lá. Por que que ele foi lá na porra do vairo? Ele é chato, velho. É chato. É bom. O D'Alessandro é bom. 38 anos ele joga bem, mas chato. Ô bicho chato. Agora esse é bom e chato. Um ruim e chato. Um Romero. Nossa senhora. Você vê o Romero jogar, você fala, mano, esse cara aí ele deve achar que ele é o Romário. Ele provoca os caras e fala, não é possível. É o Romério. Romério, onze. O cara é ruim? O Romero é tão problemático que ele achou que 100 mil dólares por mês pra ele era pouco e ele quis sair do Rio. E agora é capaz de jogar lá no San Lorenzo lá. Quanto você acha que ele vai ganhar no San Lorenzo? A Argentina nem um time paga o que paga time brasileiro, tá? Ou seja... Nem Boca e nem River. O André falou que ele ia ganhar o terceiro maior salário do Corinthians. Só ia ficar atrás do Fagner e do Cássio. Que são só as maiores estrelas. E ele achou que não tava bom. Parabéns aí, Romero. Você é problemático e o vídeo acaba com você, porque você merece. Romério. Romério. Ruim. E os caras lá puto porque o Romero vai embora, eu não entendo, cara. Mas eu quero saber a sua opinião, outros jogadores que eu acho, da atualidade, em atividade, tá? Tem o Boateng que eu não falei, o Kevin Prince. Chato. Que eu não sei como que... Tá lá. Ainda tá lá? Tá lá. Vidal. Mas comenta aí, quero saber a sua opinião. Faz o cocô. Curta, comenta e compartilha. É importante pra caramba. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Valdir. Tchau. Verdade, Valdir. Chato.